Opa! E aí, terceirão? Bora continuar nossos exercícios? Olha, terceirão, da última vez que eu falei com vocês, nós estávamos vendo a parte de condutores elétricos, lembraram? E aí, eu disse que nessa aula nós íamos ver a parte de capacitância, não é isso? Aí depois da parte de capacitância, nós íamos fazer alguns exercícios e vamos seguir para frente, tá bom? Então, a aula agora, como vocês estão vendo aí, é capacitância eletrostática de um condutor isolado, tá certo? Vai ser essa parte aí, tá, gente? Vamos lá ver aqui. Olha, a capacitância é o seguinte, a capacidade de um condutor de armazenar cargas elétricas e recebe o nome de capacitância ou capacidade eletrostática do condutor isolado, tá certo? Então, isso aí recebe o nome de capacitância. Antes disso, eu quero que vocês saibam o que é um capacitor, pessoal. Olha, um capacitor é uma pecinha que fica em todo tipo de eletrodoméstico, tá bom? Foi algum aparelho que possui energia elétrica, tem que ter um capacitor ali, tá bom? Ó, existe capacitores em ar-condicionado, em televisão, tá bom? Em notebook, nesse aparelhozinho bem aqui, ó, nesse passador de slide também existe o capacitor aqui, no celular de vocês, tá bom? Então, a função do capacitor, nada mais é, pessoal, que armazenar cargas elétricas, tá bom? Então, ele vai armazenar cargas elétricas, certo? Essa é a função dele, do capacitor, tá bom? Então, aí, nós vamos ver hoje, nesses estudos agora, nós estamos entrando agora na parte de capacitor, nós vamos ver só a base, tá bom? Vamos estar bem a fundo mesmo, só depois do meio do ano, tá certo? Lá pela sexta prova, mais ou menos, tá bom? Então, vamos lá. Bora começar aqui. Aí, gente, pra calcular o capacitor, nós temos essa fórmula aí, ó, capacitor é igual a carga elétrica dividido pelo potencial elétrico, tá certo? Nós temos essa fórmula bem aí, certo? Onde o C é capacitor, capacitância, tá? O Q é a carga elétrica e o V é o potencial elétrico, tá bom? Seria desse jeito aí. Pra calcular a fórmula do capacitor, tá bom? E outra coisa também. O capacitor, ele é medido em farade, tá bom? Então, sempre vai ser medido em farade, tá bom? Vamos lá. O primeiro item diz assim, ó. Capacitância eletrostática de um condutor esférico, tá bom? Nós vamos estudar a parte de capacitância em um condutor esférico, certo? Bora ver aqui. Diz o seguinte, quando isso acontece, a forma de nós calcular o capacitor é o seguinte, que C é igual ao raio dividido pela constante eletrostática, tá certo? Então, C será igual ao raio dividido pela constante eletrostática, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí, no próximo figurinho, ele diz o seguinte, ó. A capacitância eletrostática de um condutor elétrico é diretamente proporcional ao seu raio. O que é que ele quis dizer aí, gente, ó? Ele quis nos dizer o seguinte, ó. Que o capacitor, ele é diretamente proporcional ao raio. Por quê? Porque quanto maior for o raio da esfera, maior a capacitância, tá bom? Ou ao contrário, quanto maior a capacitância, maior será o raio, tá certo? Então, eles dois são diretamente proporcionais. Porque lá embaixo, lá embaixo nós temos a constante, não é isso? A constante eletrostática, ou seja, é um só valor, não é isso? Ela vai ter um só valor, a constante. Vocês lembram qual é o valor dela? 9 vezes terra, 9. Então, lembrar disso, tá certo? Então, a constante terá um só valor, tá bom? Vamos lá continuar. Olha, continuando aí, vamos falar um pouquinho de equilíbrio elétrico de condutores, tá bom? Um pouquinho da parte de equilíbrio dos condutores, tá? Aí, diz o seguinte, gente, ó. Ó, diz assim, ó. Considere três condutores de capacitância C1, C2 e C3, eletrizados com cargas Q1, Q2 e Q3, e de potenciais, potencial 1, potencial 2 e potencial 3, respectivamente, tá bom? Então, ele disse que nós vamos ter três capacitores. Vamos ver aí a figurazinha aqui, ó. Olhando para a figura, observe que nós temos três capacitores esféricos. Ó, o capacitor, ele não só vem na forma esférica, não. Ele vem na forma de cilindro. Eu já vi na forma de cilindro, já vi na forma de... Tipo assim, em paralepípedo, já vi também a fórmula, tá? Ele vem de várias maneiras, tá certo, gente? Então, vamos ver aqui. Nesse caso aí, os capacitores, ele está na... como se fosse uma esfera. No começo, nós temos, ó. No capacitor 1, nós temos a carga 1 e o potencial 1. No capacitor 2, nós temos carga 2, capacitor 2 e potencial 2. No capacitor 3, nós temos carga 3, capacitor 3 e potencial 3, tá certo? Aí, vamos fazer o seguinte, gente, ó. Eu vou ligar aí um fio, estou ligando aí um fio entre os capacitores, tá certo? Observe aí, eu coloquei um tracinho, por exemplo, se fosse o fio, tá? Aí, nós temos, ó, C1 para C2, um tracinho, né? Que não fosse o fio. De C2 para C3, outro tracinho também, tá certo? Então, essa ligação, quando isso ocorre, vai haver alguma mudança na carga elétrica e também no potencial elétrico, tá bom? Tá certo? Olha, na carga elétrica, ela passa a ter novos valores, tá certo? Então, o Q1 passa a ser um valor diferente do que era o Q1 antes da ligação, tá bom? Q2 também é a mesma coisa e Q3 também, tá certo? Então, fica dentro aí. Já os capacitores, capacitor 1, capacitor 2 e capacitor 3, esses não sofrem, eles não sofrem mudanças, tá bom? Eles não sofrem mudanças. O capacitor 1, capacitor 2 e capacitor 3 continuam o mesmo valor, tá bom? É o 1 que fica o mesmo valor. Já o potencial lá embaixo, olhando para a figura, gente, ó. Você observe o seguinte, já o potencial passa a ter o mesmo valor. Então, nós teremos o mesmo valor para todos os potenciais aí, ó. Observe que ficou o mesmo valor e o valor ficou o potencial V, tá bom? Tá certo? Então, bora lá, bora da continuidade. Como eu falei, o potencial, o novo potencial passaria a ter o novo valor, não é isso? Esse novo valor, ele é igual a Q1 mais Q2 mais Q3 dividido pelo capacitor 1 mais capacitor 2 mais capacitor 3, tá certo? Passa a ser dentro aí, para nós acharmos o valor do novo potencial, tá bom? Então, nós acharíamos dessa maneira aí, tá, pessoal? E, além disso, como eu falei para vocês, a carga elétrica passa a ter um novo valor também, não foi o que eu falei? Então, pessoal, ó, a nova carga elétrica, no caso, a carga elétrica 1, passaria a ter valor Q1, que é igual a C1, que é igual a V. V que é o potencial novo, né? Um só potencial. A mesma coisa para carga 2, igual a C2, vezes o novo potencial. Carga 3, igual a C3, vezes o novo potencial, tá bom? Assim seria a forma para nós calcular as novas cargas elétricas, tá? Então, desse conteúdo que eu estou apresentando hoje para vocês, as duas formas mais utilizadas são essas duas aí, tá certo? As outras que nós vamos utilizar é a parte de campo elétrico, que nós já sabemos qual é, tá bom? Campo elétrico e também a parte potencial elétrico, tá certo? Nós já sabemos também quem é, tá bom? Então, vamos lá, continuando. Com isso aí, pessoal, nós já partiremos agora para as questões, tá certo? Vamos resolver algumas questõezinhas agora para tirar o estresse com a história, tá bom? Na primeira questão diz assim, gente, ó. Um condutor esférico eletrizado com carga Q gera campo elétrico na região do espaço que eu circundo. Porém, em sua região interna, o vetor campo, devido à própria carga, é nulo. Dada a figura abaixo, podemos afirmar que o condutor esférico da figura a seguir é. Então, ele está dizendo aí, gente, o seguinte, ó. Que nós temos aí uma figura aí, tá? Essa questão é só até a origem, tá bom? Nós temos aí uma figura aí, no caso, uma esfera A, certo? Que ele é um condutor. Observem aí o seguinte, ó. Observem aí que as mini indução estão saindo, tá certo? As mini indução estão saindo, ó. Se as mini indução estão saindo, é porque, pessoal, essa carga aí, essa esfera, seria uma carga positiva, tá bom? Porque as mini indução estão saindo, ou seja, essa é uma carga positiva, tá? Outra coisa também, gente. Observem que elas estão saindo, mas estão em só uma só direção, ó. Estão em lá, no caso aí, pro lado esquerdo, certo? Então, quando isso acontece, é porque tem uma carga lá do outro lado pra recepcionar essa linha indução, tá certo? Observem a figura aí que não tem indução pro lado direito, só tem pro lado esquerdo, tá bom? Então, é sinal que tem outra carga do lado esquerdo ali, esperando ela chegar aqui, no caso, seria uma carga negativa, tá certo? Não é isso? Vocês lembram aí, Campo Elétrico? Que cargas positivas se afastam e cargas negativas se atraem, né? Se aproximam, né? Carga positiva de afastamento e cargas... Digo, cargas positivas de afastamento e cargas negativas de aproximação, tá bom? Vamos lá ver como é que fica ali a resposta. Na letrada é assim, ó. Encontra-se carregado negativamente e pode estar próximo de uma placa caracterizada positivamente. Pessoal, como eu falei, ela vai estar carregada positivamente, pessoal. Não negativamente, porque que ela vai estar expulsando aí as linhas de indução. Não é isso? As linhas de força estão empurrando, certo? Na letrada é bem, né, assim, ó. Encontra-se carregado positivamente e pode estar próximo de uma placa eletrizada positivamente. Olha, eu acho que também não é essa questão aí, sabe por quê? Porque é o seguinte. Enquanto se carregada positivamente, isso aí eu concordo, sabe? Isso aí eu concordo porque está tirando, né, as linhas de indução estão se afastando. Não é isso? Agora, que existe lá próximo dela uma placa eletrizada positivamente, isso aí eu discordo porque se fosse positivo estaria também repelindo, não atraindo. Não é isso? Então, eu acho que essa questão aí está errado, esse item B. Bora para o item C. Olha aí, ó, a resposta aí qual é? No item C, diz assim, ó, encontra-se carregado positivamente e pode estar próximo de uma placa eletrizada negativamente, tá certo? Então, a resposta aí, ó, não mais é de que letra C, tá bom? Olha aí, pessoal. Essa questão aí foi uma questãozinha simples, tá bom? Porém, cheia de teorias, tá certo? Então, essas teorias, pessoal, tem que estudar, tem que estudar. Se não estudar, não vai para lugar nenhum dos vestibulares, tá bom? Cai muita teoria, muita teoria mesmo, tá? Principalmente essa parte de eletrostática. A parte eletrostática é a parte da física que mais cai teorias, tá bom? Que eu já vi, né? Nos vestibulares aí, né? Não é porque... Se nos outros vestibulares acontecem, isso não vai deixar de acontecer, tá bom, gente? Vamos lá. Partindo agora para outra questão. A questão número dois, tá? Essa questão aí, pessoal, é o seguinte, ela é meia enjoadinha, ela é um pouco extensa, tá? Mas não comentando ela devagarzinho aqui que vai dar tudo certo, tá bom? Essa questão aí caiu na Bahia, tá bom? Deja assim, ó. Considere uma carga pontiforme, positiva, Q. Observe lá no gráfico que o Q está lá próximo do zero. Tá vendo aí? Esse gráfico aí, nós temos Y e temos X. Temos um ponto B e um ponto A, tá vendo aí? Nesses quadriculadozinhos aí, certo? Aí diz. Uma carga pontiforme que fixa na origem zero de um sistema de eixos cartesianos e dois pontos A e B desse plano, como mostra a figura a seguir. Tá bom? Tá aí a figurazinha. Aí diz mais ainda, gente, ó. No ponto B, o vetor campo elétrico, o vetor campo elétrico tem intensidade E. Então, pessoal, lá em B, e já está dizendo que o valor de B lá, o campo elétrico, o campo elétrico lá em B, tem valor E, tá bom? E o potencial elétrico é V. Ou seja, já nos deu aí que o campo elétrico lá em B tem valor E e também que o potencial lá em B tem valor V, tá certo? Aí diz, no ponto A, os valores dessas grandezas serão respectivamente o quê? Então, pessoal, ó, ele está pedindo quem quer o valor do campo elétrico A e do campo elétrico B. É isso aí que ele está pedindo a questão, tá certo? E aí, se vocês observarem nessa questão aí, ele está trabalhando com o campo elétrico E e o potencial elétrico V. Estão vendo aí na questão? Então, vamos ver como é que nós iremos resolver ela, pessoal, tá? Olha, a primeira coisa que eu coloquei aí foi os quadriculazinhos. Ó, gente, nós não temos números, tá? Nós teremos aí quadrinhos. Então, nós vamos trabalhar com quadrinhos, tá certo? E aí, como se fosse números, quantos quadrinhos tem aí e aí depois resolvemos como se fosse números, tá bom? Olha, para não resolver ali o potencial B ou o campo elétrico B, nós temos que saber que distância, que distância é aquela, vindo ali, aquela distância, da carga ao ponto B, tá certo? Nós temos que descobrir isso aí. Então, pessoal, foi o que eu fiz, ó, o primeiro passo, tá? Eu coloquei assim, ó, trabalha com o ponto B, né? Trabalha com o ponto B. Observe, pessoal, que eu vou contar quantos quadrinhos tem ali do eixo X até o B. Estão vendo ali, ó? Eu até destaquei de vermelho, certo? Eu destaquei de vermelhozinho ali, ó. Se nós contarmos, teremos três quadrinhos, não é isso? É por isso que eu coloquei, ó, o valorzinho aí, ó, três quadrinhos, tá? Agora vamos contar também, desse celeste vermelho aí, até a carga, no eixo X, quantos quadrinhos existem, tá? Vamos ver aí, ó, vem aí, ó, certo? Onde eu destaquei aí de vermelho, tá certo? Então, vamos ver aí, ó. Se nós contarmos, temos o quê, pessoal? Um, dois, três, quatro, né? Então, vai ter quatro quadrinhos, certo? E aí, para nós resolver qual a distância aí da carga até o B, essa figura forma aí um triângulo retângulo, não é isso? Que aí nós iríamos resolver pela forma de Pitágoras, tá bom? Então, com o Pitágoras, nós iríamos resolver essa questão, tá? Então, vamos ver aqui. Resolveria a distância. Então, eu coloquei a forma de Pitágoras, que seria o quê? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, não é isso? Tá bom? E aí, nós temos a hipotenusa ao quadrado seria o quê? Três ao quadrado mais quatro ao quadrado, né? Que aí nós teremos a hipotenusa ao quadrado é igual a nove mais dezesseis, certo? Nove mais dezesseis. E aí, temos o valor que a hipotenusa ao quadrado é igual a vinte e cinco, tá bom? Então, a hipotenusa terá o valor vinte e cinco, certo? Tá bom? E a hipotenusa ao quadrado, aí vamos lá. Então, a hipotenusa ao quadrado seria vinte e cinco, nós temos o quê? A hipotenusa seria a raiz quadrada de vinte e cinco, tá bom? Seria a raiz quadrada de vinte e cinco, certo? Que será o valor de cinco. Pronto. E achamos a distância da carga até o ponto B, tá certo? Que será quem? O valor cinco. Olha lá, ó. Certo? Então, já posso dizer que a distância é igual a cinco, tá? Aí foi o que ele nos deu mais na questão. Ele me deu que o campo elétrico em B tem valor E. E me deu aí que o campo elétrico em B também tem valor. Digo, o potencial elétrico em B terá valor V. Não é isso? Terá valor V, pessoal. Tá certo? Vamos lá. Bora continuar. Aí, pessoal, é o seguinte, ó. Daí, daqui eu concluí o seguinte, eu vou calcular agora quem será o campo elétrico B, tá? O campo elétrico B é o seguinte. Vai ser a constante eletrostática vez a carga elétrica dividido pela distância ao quadrado. Lembrando que essa carga elétrica aí, ela será em módulo, tá bom? Ela terá valor em módulo, certo? E aí, vamos lá. Como eu já sei que o campo elétrico é E, aí foi o que eu fiz lá. Coloquei E é igual a constante vez a carga elétrica dividido pela distância. A distância não é cinco? Dividido por cinco ao quadrado, tá bom? Que aí fica o campo elétrico E é igual a constante vez a carga elétrica dividido por vinte e cinco, tá? Se eu fizer aí meio pelos extremos, nós temos a constante vez a carga elétrica terá valor de vinte e cinco vezes o campo elétrico, certo? Aí, agora, eu fui pegar o potencial B, tá? Que o potencial B será da seguinte maneira. Primeiro, a constante vez a carga elétrica dividido pela distância, tá? Lembrando, pessoal, que essa carga aí não é em módulo, tá bom? Por quê, professor? Porque a carga quer dizer se o potencial é positivo ou negativo, tá certo? Vamos lá. Aí, pessoal, ó, ele nos disse que o potencial B tem valor V, já coloquei lá, não foi? Então, a distância, nós não recalculamos, que é quem, né? Cinco? Coloquei também, certo? E aí, nós teremos, primeiro, pelos extremos, nós teremos que a constante vezes a carga elétrica terá valor de cinco por V. Professor, mas, afinal de contas, o que foi que o senhor fez essa enrolada todinha? Eu só fiz aí, pessoal, pra vocês saberem, que quando eu for aplicar agora lá em B, digo lá em A, nós não se enrolam mais. Tudo que nós fizemos aí foi só pra ajeitar, pra nós resolver lá em A, tá bom? Vamos ver como é ficar em A, pessoal. Agora daí, trabalhando com o ponto A. A primeira coisa que nós devemos saber no ponto A, pessoal, é a distância, certo? Então, qual seria a distância da carga elétrica do ponto A, tá? Se nós contarmos aí, pessoal, nós teríamos um valor dez, não é isso? Olha, eu destaquei, ó. Olha lá, ó, destacando lá. Então, nós temos dez quadrinhos, certo? E aí, ficou fácil, né? Agora, só foi a questão, tá bom? Tá certo? Não esqueça disso não, pessoal, tá? Bora lá botar quente, tá certo? Vamos lá. Aí, pessoal, eu sei que a distância é dez, e o campo elétrico, sei lá quem? A constante vezes a carga elétrica pela distância ao quadrado, não é isso? E aí, nós temos o valor o quê? Vinte e cinco sobre E, dividido por dez ao quadrado, tá certo? Que aí, nós teremos vinte e cinco sobre E, né? Dividido por cem. Dez ao quadrado não é cem, né? Dez vezes dez não é igual a cem, certo? E aí, nós temos que o campo elétrico, lá em A, terá valor de E, dividido por quatro. Certo? Teres valor aí. Já o potencial A passa a ser quem? O potencial A passa a ser igual a constante, vezes a carga elétrica, dividido pela distância, não é isso? E aí, o potencial A vai ser quem? A constante vezes K, não é igual a cinco, que nós fizemos lá na letra A, né? Digo, na trabalho com B, e aí, dividido por quem? Pela distância que é quem? É dez, né? Pela distância dez, que nós teremos v sobre dois. Pronto. E aí, nós temos que o potencial A é o E, dividido por, digo, o campo elétrico A é o E, dividido por quatro. E o potencial A vai ser o potencial dividido por dois, tá certo? E aí, nós temos o que como resposta? Olha aí, ó. Respostinha, letra A. Viu, pessoal? Então, essa questão aí, ela não foi tão fácil, tá bom? Ela foi um pouco enorme, foi um pouco grande, tá certo? Ela foi grande, porque é muito cálculo para nós chegarmos à resposta. Mas, não é difícil, tá? Tudo resolve, não é não? Vamos lá, vamos continuar. Agora, nós vamos para a questão número três, que ela caiu lá na SpaceX. Pessoal, essa questão, ela é bem facinha. Se tu souber as teorias, tu resolve qualquer questão, tá bom? Bora ver como é que fica essa questão aí, gente. Então, diz o seguinte, duas esferas metálicas de raio RA e RB, né? Com RA menor que RB, estão no vácuo e isolados, tá certo? Estão no vácuo e isolados. Aí diz, eletricamente uma da outra. Cada uma é eletrizada com a mesma quantidade de cargas positivas. Então, diz que as cargas são a mesma quantidade, tá bom? Aí diz, posteriormente, as esferas são interligadas por meio de um fio condutor de capacitância desprezível e, após atingir o equilíbrio eletrostático, a esfera A possuirá uma carga A e o potencial A. A esfera B, a esfera B, digo, é assim, a esfera A possuirá uma carga A e o potencial A. E a esfera B, uma carga B e um potencial B, tá certo? Será isso aí. Aí diz o seguinte, baseado nas informações anteriores, podemos afirmar que... Bora ver aqui, pessoal. Olha, eu disse a vocês que se nós ligar os condutores, o potencial passa a ser o mesmo. Então, lembrar disso. Então, o potencial A de cara aí já vai ser igual ao potencial B, tá certo? Então, vai ser aí, no caso, a letra B ou a letra D, tá certo? Vamos ver a resolução aí. Então, a única coisa que ele nos deu aí foi que o raio de A é menor que o raio de B, né? A única coisa que ele nos deu aí. Então, como eu sei que o potencial A vai ser igual ao potencial B, por quê? Porque eles entraram em contato um do outro, né? Eu liguei por um fio, tá? Como falei hoje na aula de hoje. Então, quando isso acontece, os potenciais passam a ser iguais. Por isso aí, eu já peguei as fórmulas. Eu peguei aqui a constante vezes a carga de A, dividido pelo raio de A, é igual a quem? A constante vezes a carga de B, dividido pelo raio de B, tá certo? Então, eu fiz assim. E aí, eu vou cortar agora as constantes. Eu posso cortar, né? Aí fica a raquinha. Q de A sobre R de A é igual a Q de B sobre R de B, tá? Aí, pela teoria, diz o quê, pessoal? Pela teoria, diz que o raio de A é menor que o raio de B. Se eu estou afirmando que o raio de A é menor que o raio de B, então, eu posso afirmar que a carga de A também vai ser o quê? Menor que a carga de B, certo? Que aí, no caso, seria o quê? A letra D, a resposta, né, pessoal? Seria a letra D, a resposta aí, ó. Observe aí, ó. Visto? Letra B, tá bom? Então, pessoal, essa questão em causa da SPSEX não era difícil, era fácil, mas só que ele estava cheio de lote de coisas aí que a pessoa tem que prestar muita atenção. Muita teoria, pessoal. Muita teoria. Tá bom? Aí, fica algumas questõezinhas aí, pessoal, que essas questões aí eu não vou agora fazer porque não vai esticar muito o vídeo, tá bom? Pois, por hoje é só, tá? Boa sorte. Boa sorte.